A impotência diante do trem que vai para um precipício, uma ponte que caiu, uma coisa assim. No Brasil nós estamos chegando a esse ponto. Há um esforço muito grande de pessoas irresponsáveis querendo que os brasileiros lutem, dêem um jeito de se matarem, de assumam os interesses dessas lideranças ou partidos irresponsáveis. Foram, né? Está aí a Lava Jato para dizer isso, para mostrar, demonstrar, ilustrar. E lamentavelmente um montão de gente aí trabalhando para neutralizar o que ela mostra. O fato é que caminhamos para momentos extremamente delicados. Nós não podemos, ou podemos, aí depende da saúde, é uma questão circunstancial, inibir isso aí. O Brasil é muito grande, é um país continental. Fora do Brasil, grupos econômicos, potências, militares, ideológicas e religiosas, fazem o possível para que o Brasil se subordine a eles e elas. E aí? Quem tem família, tem filhos, tem irmãos, sobrinhos, tem amigos, queridos, tudo? Vê isso tudo, assustado, é lógico, porque você olha da janela, vê a cidade, vê tudo. Imagine a gente chegar a uma situação como a que a Síria se encontra. Seria assustador. Em muitas regiões recentes, sem falar no passado distante, tem ilustrado o que a violência pode produzir. A democracia é muito importante, mas não pode ser usada para gerar conflitos físicos, bélicos. Lógico, todo partido pode ter uma proposta, se os políticos forem coerentes com aquilo que, com as siglas que adotam, a gente, fossem, né? A gente teria até facilidade para escolher um candidato. Mas isso no Brasil não existe. No Brasil, a política é quase como se os políticos fossem funcionários de grupos que trabalham nos subterrâneos de nosso país. E os partidos são simples referências. As religiões até que são mais enérgicas, mas muitas confissões religiosas se desmoralizaram. Então, gente, vamos tomar cuidado. É óbvio, é importante discutir. É importante enfrentar com coragem a política. Afinal, a democracia não existe sem política. Mas não sejamos ingênuos a ponto de sacrificar pessoas que amamos e a nós mesmos em lutas inglorias. Porque, no fim, aqueles que vencerem vão dar um jeito de se entenderem com aqueles que perderem e dividir o poder da forma mais gostosa para os interesses pessoais que tiverem. Não se iludam. Procurem ver, no caso do Brasil, o que cada etapa da nossa história produziu.